Eita que mulher ciumenta, assim ninguém aguenta Tudo acontece, só de madrugada, com a luz apagada Cali a boca, que eu te dou carinho e beijo na boca Ela liga, eu tô no trabalho, a chefe do meu lado Vá pegar essa mercadoria, ela escuta e diz, quem é essa galinha? Eu pego e corto as asas dela, e como com cerveja E isso é pra que você veja Eita que mulher ciumenta, assim ninguém aguenta Tudo acontece, só de madrugada, com a luz apagada Cali a boca, que eu te dou carinho e beijo na boca Do trabalho, de volta pra casa Ônibus, lotado, motorista estressado Pisa no freio, todo mundo pra frente Uma mulher, me sujou de batom Olhei pra ela, e ela disse Foi de repente, eu sou inocente Eita que mulher ciumenta, assim ninguém aguenta Tudo acontece, só de madrugada, com a luz apagada Cali a boca, que eu te dou carinho e beijo na boca É hoje que a mulher me mata Eu tenho que tomar Nem que seja uma dose de cachaça Aí, eu fico dormente Não me lembro, nem o que aconteceu Na minha frente E não esqueça, os melhores compositores do Brasil Estão na Rádio Cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu Rádio Cachoeirinha.com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo